Poema para desejar boa noite Boa noite A noite chega e com ela a gratidão por viver mais um dia O corpo pede cama Enquanto a pele vai se acomodando no colchão Podemos recordar cada momento vivido Podemos reconhecer cada bem recebido Enquanto a mente vai se acalmando do dia que foi cheio Podemos analisar o que foi bom O que pode ser melhor amanhã e o que não pode se repetir A noite chega e com ela a gratidão pelo dia que se vai Mesmo ficando dentro do coração As horas felizes ficam registradas As horas difíceis tornam-se aprendizagens A esperança cobre-nos suavemente Aquecendo nosso sono e trazendo sonhos felizes A noite chega, o corpo adormece para se renovar Porque amanhã, o novo dia que vai chegar É outra chance para recomeçar Tenhamos uma noite tranquila e restauradora Boa noite Tchau 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 Tchau